Oi gente, tudo legal com vocês? Tudo bacana, tudo jóia, tudo na paz? Bora fazer uma lembrancinha hoje, ainda estamos em outubro Quero ver se eu consigo colocar esse vídeo no máximo amanhã pra vocês aqui no canal Então hoje é uma segunda-feira, 28 de outubro, se eu não me engano Mas tem uma cliente que ainda me pediu pra amanhã, pra ela fazer a entrega amanhã Umas lembrancinhas pra outubro rosa Então eu vou fazer pra vocês e vou mostrar pra vocês, tá bom? São 30 lembrancinhas, são 30 unidades, eu vou fazer do zero com vocês, tá? Muita gente tá aparecendo nova aqui no canal, né? E enfim, quer aprender como fazer? Tem outros vídeos aqui no canal pra iniciantes também Procura gente, procura Procura o que você quer dentro da saboaria, perfumaria, né? Procura assim, Liz de Miranda, né? Você vai cair no meu canal, lógico Ou você pode procurar ao contrário Procura assim, por exemplo, sabonete para iniciantes Liz de Miranda, tá? Escreve meu nome, que daí aparece a infinidade de vídeos que eu produzo pra vocês Beleza? Mas olha só, então vamos começar do início, né? Então preciso de 30 unidades Vou derreter aqui sempre, gente Essa é a minha base glicerinada leitosa, tá? Eu gosto de trabalhar com essa da nossa terra Ela é muito pigmentada perto das outras, tá? Então o rosa sempre sai mais rosa O vermelho sempre sai mais vermelho Claro, a gente tem que colocar mais pigmento, mais corantes na formulação Beleza? Então, ó, meio quilo Me perguntam muito também Ah, Liz, como que você pesa? Você pesa um balancinha? Não Olha aí, ó Meio quilo pra cada lado Mais ou menos aqui Minhas 250 gramas Ou seja Aqui eu deixei os meus 750 Pra usar pra uma próxima vez Beleza? Vou desembalar ela aqui Pico ela em frações menores aqui Se você tiver aqui Minha bancada é de... De... Ai Nem sei o nome dessa pedra aqui É pedra, tá? Então se você tiver um mármore Ou na própria pedra Ou se você tiver uma tabuinha, tá? Pode também Então, ó Corte ela em pedaços menores Não precisa ser picado tão pequenininho assim Você coloca aqui no seu recipiente Ou pode ser uma panelinha esmaltada Vou mostrar aqui pra vocês Ui A minha aqui está com vela, tá? Tá com residual de vela Pode ser numa panelinha esmaltada Em banho-maria no fogão Beleza? Ou em fogareiro elétrico também Eu, Lisandra Adoro derreter aqui No meu recipiente de polipropileno Plásticos que não pegam coloração Não pegam cheiro Não transferem cor E não transferem o cheiro, tá? Então eu coloco diretamente no meu micro-ondas aqui Vou derretendo de 30 em 30 segundos Aqui já na mão Eu coloco mais ou menos um minutinho Pra iniciar, tá? A base Ela tem uma estrutura muito molinha Tá? É uma estrutura bem gostosa e bem molenga É, claro Rígida, né? Porém Ela tem aquela textura macia e gostosa de base Quando ela ficou no estado líquido A gente já pode retirar ela do micro-ondas E começar a trabalhar Só que, gente O que que acontece? Tem muita gente que deixa a base ferver A gente não pode Em hipótese nenhuma Deixar a nossa glicerina ferver Porque o que que acontece, gente? A glicerina fervida Ela acaba É... Como que eu posso dizer pra vocês? Na propriedade da base Tem óleos de coco Que é o óleo de babassu, né? Pra produção da base Tem algumas outras oleínas Esses óleos Eles deixam de agir como propriedade hidratante Se você ferve essa base Beleza? Então procura não deixar a sua base ferver Olá, ó Um minutinho Gente, um minuto foi o suficiente Pra minha base Não ferver Ó Vamos ver aqui Quantos graus tá? Só pra... Opa, tem problema Tá 21 graus Opa, não Aqui, claro Se eu for colocar perto Ela vai dar quente Ó Tá uma temperatura média De 54 graus Então é o suficiente Pra gente colocar a essência Eu digo que abaixo dos 60 graus Gente, ó Tá vendo que a nossa mão Ela suporta Aqui A... A... O quente da glicerina Então quando suporta Que é o abaixo dos 65 graus Tá? A gente já pode colocar a essência Sem ela queimar Que ela não vai sair evaporando a essência Ou eliminando a essência da sua base Beleza? Aqui eu vou fazer a coloração Ó Que eu tenho um biquinho Que é dosador Vou colocar aqui Uma, duas, três gotinhas Por que que eu coloco dose Nas quantidades? Ó Pra mim aqui É o suficiente É a cor que eu desejo Se eu preciso derreter mais glicerina Pra continuar produzindo Eu vou colocar Meus 250 gramas de base As minhas três Gotas de essência De corante, perdão E a minha Os meus 10 ml de essência Que é o suficiente Pra os meus 250 gramas de base Ok? Então, ó lá, ó Aqui eu vou usar Essa forminha aqui Que é uma forminha De silicone Um silicone, né? Querendo ou não Silicone vinílico Que chama, né? A minha tá até Meio tortinha De tanto utilizar ela Pois bem Vou usar ela Da mesma forma E, ó lá, ó Vou colocar a minha essência Porque já tá abaixo Abaixo dos 50 graus, né? Aqui, gente Sabe aqueles medidores? Até aqueles Ó, aqui eu tenho Um beckerzinho Bonitinho, né? Com o tempo A gente vai adquirindo Mas sabe aqueles medidores De remédio De neném? Então, a gente pode Utilizar eles também Porque eles são Polipropileno, tá? Então, é uma É uma garantia de uso Também que a gente pode fazer Ó lá Aqui, gente Ó Aqui nessa bisnaga Eu tenho Álcool de cereais Eu pulverizo Pra ele tirar Um pouquinho Da minha Das minhas bolinhas Que se formam Na hora que a gente mexe, né? E eu gosto também Pra fazer a lavagem Dos meus beckeres Principalmente A lavagem Do becker da essência Tá? É um álcool de cereais É 96% Ah, Elis Mas você pulverizou Várias vezes ali Não tem problema Como ele é 96% O que que vai acontecer? Ele entra na sua base ali Mas ele logo evapora Tá? Com o processo de secagem Ele evapora Então não vai ter problema De a gente utilizar ele ali Além do que A gente lava o becker E ele tira todo o resíduo Da essência, né? Essência é caro, gente Tá? Então Eu prefiro Aproveitar muito mais a essência E deixar meu produto 10 mil vezes mais cheiroso Do que Eu não aproveitar a essência Que tá ali A minha disposição Beleza? Que vou pegar um beckerzinho menor Se você tiver destreza manual Você pode ir indo colocando ali, né? Eu gosto sempre do beckerzinho menor aqui Pra gente poder Colocar Bem certinho aqui Nas minhas forminhas E não derramar, né, gente? Olha lá, ó Então eu vou precisar fazer 30 unidades E Nossa, minha forma tá bem tortinha Ela deve ter pego algum calor Alguma coisa Daí ela Fica assim Torta, sabe? Vamos ver Então São 30 unidades Que eu vou precisar Aqui Minha forma tem 3, 6, 9, 12, 15 Então Duas receitinhas Dessa Duas receitas Não Duas Levadas Dessa daqui De 15 Eu já consigo fazer A quantidade Que eu preciso Acredito Que esses 250 gramas Vá dar E vai sobrar ainda Tá? Então Vou encher um pouco mais As que estavam Mais tortinhas Não tem problema Se vazar Se vazar A gente refila Lá quando a gente for Embalar Isso aqui Eu retorno Pro meu becker grande Aqui, ó Deixo Aqui do ladinho Vou cobrir aqui Com um paninho Tá? Limpo e seco Pra eu poder Derreter mais uma vez Tá? A glicerina Depois que a gente Produz ela Assim Que a gente Já coloca a essência E corante A gente pode Fazer a Rediluição dela Né? Deixar ela em estado Líquido de novo Até umas Três vezes Tá, gente? É o que eu Predetermino Pra minha produção Tá? Mais do que isso Eu acho que ela Começa a evaporar a essência A essência vai sumindo Tá? Pode Até cinco vezes Segundo Os fabricantes Mas eu não gosto muito De fazer esse reaquecimento Porque querendo ou não O reaquecimento Provoca A combustão Ali da Da Faz um processo Químico ali Na verdade Da diluição E Não é legal A gente derreter Tantas vezes, né? A gente vai perdendo Um pouco da qualidade Do nosso produto Então aqui, ó Eu pulverizo um Alquinho de cereais Por cima Pra tirar todas As bolinhas Imperfeições E deixar meu 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 produto Liso Aqui, ó Tem uma Eu não gosto Das bolinhas Por isso que eu Utilizo o álcool De cereais Tá, gente? Daí ele fica sem Aqueles côncavos Das bolinhas Depois De pronto Tá? Então O legal é a gente Passar esse álcool De cereais Por cima Tem muita artesão Que não passa Gente, pois bem É questão de gosto Tá? Eu gosto de trabalhar Com álcool de cereais Quem quer trabalhar Trabalha Quem não quer O mundo tá aí É para todos Né? E eu vou mostrar Pra vocês daí O restante da minha produção Beleza? Se você já gostou Dessa ideia Gostou dessa produçãozinha Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber todas As nossas notificações E ficar por dentro Do nosso conteúdo Que é sempre rico E cheio E feito muito Com muito carinho Pra você Tá bom? Gente, aqui, ó Já tá A minha tag Ali, ó Que a minha cliente Mandei pra minha cliente Escolher, né? Ai, olha que dó Do meu computador, gente Minhas gatas A Nala Que é a mais velha, né? Ela subia em cima Do meu computador Pra dormir Temos Temos dessa Gatos fazem isso E foi Corrompendo Meu cristal líquido Ai, que dó Tá? Então, ó Pra você que não sabe Fazer rótulo, gente O que que eu faço? Eu também não sei Fazer essas artes Assim, todas Estilizadas Assim, todas Bonitinhas Eu também não sei, tá? Vou falar pra vocês Que dentro desses Vinte e poucos anos Que eu trabalho Na saboaria Confeccionando Produtos assim Eu nunca aprendi Nunca me aprofundei A fazer esse rótulo Me viro com alguns rótulos Mas nunca me aprofundei Aqui o que que eu faço, gente? Eu pego Meu computador Tá velhinho também Eu vou lá no Pinterest E pego lá na Digito lá na barra Outubro Rosa Tá? É Tag Outubro Rosa E daí ele me dá Várias opções De tagzinhas Então tem várias prontas, né? E aqui no meio Vai o meu coraçãozinho Tá? Então aqui eu só vou Diminuir o tamanho, né? Aqui daí eu quero aí Um Um Seis Mais ou menos De tamanho Não muito grande Pra que caiba Aqui o meu coraçãozinho Ó Um seis e meio Ou seis e meio Vai ficar bem bacaninha Não, acho que é um pouquinho maior Aí Um sete Tá? Então Vai ser desse tamanho Eu vou imprimir aqui Vou arrumar a minha folha Né? Vamos ver quantos que cabem Aqui Faço a impressão Sempre de um Pra ver Se vai caber mesmo Meu coraçãozinho Na minha forma E boa, né? Copiar aqui Bora colar aqui Vamos ver se cabe mais um Que eu acredito que não Então vamos diminuir um pouquinho Vamos pro seis e meio Copiar Cola Copia Cola Deu e vai dar Ainda um pouquinho Maior Quase num sete Tá? Copiar Colar Colar Aí Perfeito Então vai me dar ali Quase sete centímetros De lembrança, né? Então vamos dar um Ctrl C aqui E vamos colar Vamos ver quantos vai dar Numa folha Que aqui acho que já passou Pra outra folha Já Tá? Então aqui é É o que deu por folha Ali, vamos ver Um, dois, três Quatro Opa Não mais que folha ali Um, dois, três, quatro É Quatro, três, doze Doze por folha, gente Eu preciso de vinte Se eu quiser fazer assim Copiando e colando E colocar as vinte As trinta ali Beleza Porque daí ele já imprime De uma vez só Ou você faz uma folha só E vai imprimindo a quantidade Que você precisa ali Beleza? Eu gosto de fazer todas as As quantidades assim Que daí já imprime tudo De uma vez só Opa Tá bom? É isso daí Vou mostrar pra vocês Depois a montagem Tá bom? Gente, outra coisa Que eu não mostrei pra vocês aqui Opa É que Aqui eu já coloquei Pra imprimir as trinta, tá? Coloquei duas folhas Na minha impressora ali, ó Ela tá pensando ali Pra puxar E a folha aqui Eu uso Essa daqui, ó A4 Branco 180 O 180 É esse Sulfite aqui Mais durinho Tá? Eu uso esse Da Chamequinho Eu uso Né? Enfim Eu gosto sempre Desses mais durinhos Aqui Isso daqui é escolar Gente, tá? É bacana Isso daqui a gente compra Em caso de utilidades Né? Aqui em Curitiba Tem a Casa China Não sei se tem em todo o Brasil Mas aqui tem, né? É... Papelarias Enfim Você acha com muita facilidade Esse papel É papel tipo escolar Criança realmente usa Isso daqui E tem o 180 E tem o 210 Daí tem os papéis foto, né? Tem os... Os outros que são mais... Mais espessos ainda, né? Enfim Vários tipos de papel Aqui já tá imprimindo ali Ai, coloquei preto e branco Ai, que cagada Gente, vim aqui finalizar Esse vídeo com vocês Que deu maior B.O. Na hora que eu fui imprimir As minhas tagzinhas Acabou a tinta da minha impressora Eu tive que comprar outra Foi uma correria Então eu tô terminando isso daqui No outro dia, né? Eu terminei ontem, na verdade Mas eu vim trazer Pra mostrar pra vocês Como que ficou Então eu coloquei aqui Embalei, tá? Tô tudo manchado É... Embalei no plástico filme O meu sabonetinho Coloquei uma pérolazinha ali Meia pérola Aquelas que a gente compra em cartela Que vem com o siliconinho atrás Eu tiro o siliconinho E só pressiono ali Que ela fica, tá? Daí coloquei na tag Colei na tag, né? Com cola quente Tá aqui minha cola quente Aqui do ladinho Coloquei dentro do meu saquinho E coloquei o meu cartãozinho atrás Tá? Fechei aqui com um adesivinho Que eu já comprei ele prontinho Mas poderia ser perfeitamente Com uma fita adesiva, né? Enfim Tá aqui, tá pronto Tô saindo entregar Pra minha cliente Eu queria ter mostrado Esse processo pra vocês Mas desculpa Infelizmente não deu Mas tá aí São dicas, né? Que eu sempre trago pra vocês E que são bacanas Eu gosto de colocar no saquinho Só que Tem gente que gosta De deixar sem esse saquinho Eu gosto pra proteger o sabonetinho Querendo ou não A pessoa vai tirar lá na casa dela Vai sentir o cheirinho O aroma Fica bem mais gostoso Fiz esses outros dois kits Aqui também Esse aqui que tá lindo Esse aqui também São iguais Pra outubro rosa, né? Ainda E Alguém queria dar oi aqui pra você E é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido e gostado Se você já gostou desse vídeo Curte, comenta e compartilha Deixa aquele like bacana Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não deixar de receber Todas as nossas notificações E ficar sempre por dentro Do nosso conteúdo Que é rico e feito pra você Tá bom? Beijo grande Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau